Março, novas estreias em tempo global. Em 83, o melhor do cinema pela primeira vez na televisão. Dos partidores de um mundo de sonhos, as grandes produções, os filmes premiados, um show de técnica e talento. E o vento levou, Vivian Lee, Black Gable. Aeroporto 77, Jack Lemmon, James Stewart. Perdidos da Noite, John Boyd, Dustin Hoffman. O passado condena, Jane Fonda, Donald Sutherland. Os Yankees estão chegando, Vanessa Redgrave, Richard Teer. Bonnie and Clyde, uma rajada de balas. Ray Dunaway, Warren Beatty. Fist, Sylvester Stallone. A Primeira Noite de um Homem. Dustin Hoffman, Anne Bergkamp. Vollerball, Os Gladiadores do Futuro, James Kahn. Sete Homens e um Destino. Bill Brenner, Steve McQueen. New York, New York. Liza Minelli, Robert De Niro. Rede de Intriga. Peter Finch, Faye Dunaway, William Holden. Ben News, Jordan Hansen. Oitenta e três, os maiores sucessos do cinema, agora na TV. Rede Globo.